Fala galera, pra você que não me conhece, eu sou a Vanessa, mano no Japão, estou começando mais um vídeo aqui no meu canal, sejam todos bem-vindos! Hoje eu tô aqui com meu marido Carlos, dá um salve aí pra mim. E aí? E galera, a gente trouxe mais um vídeo de desafio pra vocês, só que hoje o desafio é diferente, hein? O desafio hoje é de agilidade, quem é mais rápido? Você acha que você vai ganhar, papai? Lógico que eu ganho. Você sabe que o último eu ganhei, né? Não sei ainda. Foi sim, porque ela fez assim, ó. Comenta lá no vídeo que a gente fez de desafio na cozinha, hein? Comenta lá, hein? Essa jurada aí foi comprada. Então a gente já tem que tirar para o ímpar aqui, porque um vai ser pra ela, né? E o outro vai ser pro Zach. Então a gente vai tirar para o ímpar pra ver quem que vai ficar com um, quem que vai ficar com o outro. Quem vai poder escolher? Qual cadeirinha quer montar? Não, eu vou montar a grandora, você vai montar a pequena. Pra você não falar que foi comprada, ela fala assim, ai, tudo bem então? Vai, vai, eu vou montar a grandora. Bom, então ele já escolheu qual que é a dele, então eu não vou discutir. Não vou discutir, galera. Vamos lá, vamos pro desafio. A gente vai mostrar pra vocês qual que é o desafio hoje. Já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pra não perder nenhum vídeo aqui, belezinha? Vem com a gente. Laís, você sabe o que que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui que tá na minha mão? É uma surpresa, espera um pouquinho. Bom, galera, nós temos aqui duas bicicletas, uma grande e uma pequena. E nós vamos instalar duas cadeirinhas na bicicleta. A minha é a rosinha aqui, ó, que eu vou instalar na da Laís. Eu falei pro papai pra ele tirar a parouim, pra ele não quis, beleza. Então vamos lá. E ele vai instalar a maiorzinha pro Zaque poder andar comigo ali. Na bicicleta grande. Quem você acha que vai ser mais rápido? Papai, você já tá na agilidade aí? Você não tem vergonha não? Querer roubar de mim? Tá salvando aqui a... O Zaque! Você quer andar de bicicleta, Zaque! Meu dentinho, belezinha! Bom, galera, comenta aí pra quem vocês estão torcendo. E é nóis, família. Tamo junto. Vai começar aqui o desafio. Vamos lá que comecem os jogos! Pronto? Pronto, valendo! Pronto, valendo! Tá passando pra quem, Laís? Bom, Zaque! Você não tá torcendo pra mamãe, não? Não! Eu não quero, você é pra mamãe! Vamos, vamos! Ah, tá! Tá fora o papai aí, Laís! Tá fora o papai aí! Acabei, acabei, acabei! Você já parafugou? Já, acabei! Dá pra colocar o meu filho ali? Claro! Claro, ó! Você pode entrar aqui. Tá Community! Tá viajamos! Eu tô ruim aqui pra shrimp. Você que eu estou aqui, ó. Tá habilita! Tá? Tá linda, hein? Tá. Tá. Vai Lays, põe aqui sua boneca, você vai ganhar primeiro, vai Lays, vai, vai Lays Muta lá, tem que dar a primeira volta, vamos, 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 não é uma bicicleta Tem que dar a primeira volta, vamos, vamos, vamos Vai Lays, põe lá, põe lá, põe lá, vai Lays, eu ganho, primeira volta, primeira volta, quem vai ganhar, Lays? Eu Vai Lays, tem que dar, eu caí, eu caí o papai falou que tava pronto para andar a boneca tá até de cinto ó você vai dar seu primeiro rolê de bike a primeira volta será que o papai sabe andar de bicicleta o papai não sabe andar de bicicleta ele não sabe não olha aí você não consegue colocar os dois pés olha que perigo o papai um perigo olha lá eu vou mostrar para você como é ser motorista o papai tá atrapalhando né Zay E aí oi 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 já tá fazendo aí a b phrase Ah força na canelinha aí força na canela força na canela e ir para a frente eu venci em ó eu venci eu venci ó 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 que a gente não vai ter nem, não é Isaac Ai meu Deus, é um perigo, Zach, é um perigo Ai meu Deus! Ai meu Deus! Três batas Tres batas Tchau! Uhu! Perseguiu! Bom galera, tivemos que entrar Porque lá fora tá muito barulho e tá ventando demais Então a Laís vai acabar De personalizar aqui A bicicleta dela No caso a cadeirinha Vai lá Laís, mostra aqui pro pessoal o que que veio Adesivo Veio adesivo pra tá colando aqui Na cadeirinha, olha que gracinha Olha só Vai então, você quer andar de bicicleta Você vai ter a sua de menina Logo logo Só daqui 3 anos Daqui 3 anos Você tem a sua de menina, tá bom? Eu coloquei mais um ali Quer que eu te ajude? Cola bem retinho, bem bonito Vou colocar aqui atrás Ai que lindo Você gostou desse daí? Você gostou mais desse? Sim Papai perdeu de novo Perdeu de novo Agora não Agora você tá invertendo junto Não, agora é outra pergunta que eu tô fazendo Não é boa, porque não era questão de gostar ou deixar de gostar Quem montava primeiro Eu montei primeiro Comenta aí quem que vocês acham que ganhou Mãe Eu que ganhei Mãe Tem até cinta de segurança Tem que colar mais lacinha aqui Dá pra colar Que vai ficar mais bonitinho O que você achou, mãe? Ficou legal Dá pra lá interagir com as bonequinhas dela Mas vamos limpar desse caneta Ela não disse que quer limpar Põe mais Limpar a rodinha embaixo Papai tem a moto lá pra limpar ainda, meu amor Vamos aqui ainda? Hoje eu tô na roça, viu? Hoje eu tô aqui, tô Bom, galera, é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse desafio aqui da família Buscapé Deixa o like Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Um beijo Bye, bye Fui, família Fui